É o mineiro de patina, valei junto pra fora, ué! Ué, ué, ué! Penta dois! Ué, ué, ué! Amei Júnior de patina, presta atenção, desse menino, grande campeão, abriu a porteira, no jeito dele, no paritone, volta, vai dar, recupera, recupera! Ele já recupera o assento, rodando na mão contrária, pegou a paleta e para no pinete, merece palmas! Ronaldo, afasta um centímetro, Fernando Villarela! Olha, Ronaldo, conheci esse menino há muito tempo atrás, você sabe disso, lá em Central de Minas, em Floresta, montando em touros. A gente pode dizer que a gente começou praticamente junto e ele faz uma montaria sólida. Olha que touro pequeno, relativamente, mas muito pulador. O touro que vem de contramão, olha ele buscando o pulo, aquele braço que fica pro alto. Fala como um rema, buscando o pulo do touro, tentando voltar em cima do assento. E ele faz isso, vai fechar em cima dos oito, vai ter uma excelente nota. Parabéns à equipe de salva-vidas! O 86.50 acaba liderando o rodeio! Essa noite mais de pó, como é que vai ser? Esta noite é mais uma noite de tortura. Olha lá pro Braga Sonho, Marquinhos, como é que fica o coração do senhor? Ele é o que você passa